Segura, segura o berg Pega o berg Segura o rato Pacharrê, tá perto mas eu tô nisso Segura esse corno Pega o peixe Pega o peixe Vai deixar o peixe embora Pega o peixe Olha a lapada do canto Pega o peixe Eu tô com uma renda com uma boa aí.